Eu sempre quis pôr o meu cu numa dama como tu Madalena, Madalena Eu sempre quis pôr o meu cu e até te dei o meu xixi Madalena, Madalena, Madalena Então, Madalena de paixão Pensa o nosso que lhe encaixam para o nosso pegueão E agora, quero, quero, quero virar-te Madalena, Madalena, Madalena Continua, quero, quero virar-te Quero virar-te Quero virar-te Minha Madalena Quero virar-te E foste a eleita Pela nossa equipa Quero virar-te Quero virar-te Madalena Adeus, até à próxima Só a Madalena gosta de ti Próxima vamos, fofinha Tchau Tchau